Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Deus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando régua Que não dá pra outra tragédia Até quando você vai ficar usando régua Pobre rico, classe média Até quando você vai levar cascudo, muda Muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Foi preso em flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça Prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absolveu os PMs de brigário Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que programado é você Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pede diploma, não tenho diploma Não pude estudar E querem que eu seja educado Quando eu ando arrumado, que eu saiba falar Aquilo que o mundo me pede Não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começo emprego O mar custando a ar Acordo vencendo o Deus E cego em tempo pra assassinar Não peço uma reguladora Que eu chego se eu fico no mesmo lugar Brinquedo que o filho me pede Não tenho dinheiro pra dar Escola, esmola Favela, cadeira Sem terra, em terra Sem renda, sem renda Não, não Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Muda que quando a gente muda o mundo, muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda a gente anda pra frente E quando a gente manda ninguém manda na gente Na mudança de atitude não há mal que não se mude Nem doença sem cura Na mudança de postura a gente fica mais seguro Na mudança do presente a gente manda o futuro Até quando você vai levando porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando você vai levando Até quando vai ficar de pancada Até quando vai ficar de pancada